16. Durante a Grande Transição Planetária No dia seguinte pela manhã, nosso grupo reuniu-se à sombra de Belo Carvalho, no Parque da Cidade, onde crianças brincavam assistidas por auxiliares domésticas, ao mesmo tempo que pessoas apressadas atravessavam-no, seguindo ao atendimento dos deveres e compromissos habituais. O sol brilhava suavemente dourado, com leveza a folhagem verde das árvores vetustas, osculando as miúdas flores e a grama bem cuidado. Perfumes nos braços da brisa confraternizavam com as onomatopeias da natureza em festa. Impregnados pelo amor do poverelo, não tínhamos coragem de quebrar a harmonia interior, com quaisquer interrogações que nos fustigassem a mente. Nesse ambiente de orquestração das bênçãos ao ar livre, o querido mentor abarcou a paisagem humana em movimento com um doce olhar de ternura e de compaixão, considerando. A população terrestre alcança, a passos largos, o expressivo número de 7 bilhões de seres reencarnados simultaneamente, disputando a oportunidade da evolução. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência na sua multiplicidade diárias, nestes dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso, a herança que se transfere para as gerações novas que ora habitam o planeta, diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. Desprezo de muitos líderes e de incontáveis multiplicadores de opinião pelas religiões do passado e o fanatismo que vem sendo desenvolvido em torno do espiritualismo de ocasião, encarregado de amealhar recursos monetários para a existência e de favorecer com saúde aqueles que mais facilmente a possam comprar a soldo dos poderes endinheirados. Tem dado lugar ao materialismo e ao utilitarismo, em que as pessoas comprazem-se, distantes da solidariedade, da compaixão e do espírito fraternal, ante a dificuldade da real vivência do amor, conforme ensinado e vivido por Jesus. Podemos dizer que se vive o período da extravagância e do gozo imediato, sem que sejam mensuradas as consequências perniciosas dessas condutas decorrentes. Os indivíduos parecem anestesiados em relação aos tesouros da alma, com as exceções compreensíveis. E mesmo entre alguns daqueles que abraçam a revelação espírita, os conflitos de várias ordens permanecem na condição de mecanismo de defesa contra a benegação e a entrega total ao Messias de Nazaré. Alguns indivíduos que se consideram ousados e sépticos não levam em consideração os acontecimentos que assolam o planeta, seja no que diz respeito às convulsões sísmicas, cada vez mais vigorosas e trágicas, seja no tocante às de natureza sociológica, econômico-financeira, psicológica, ético-moral aterrorizantes. Outros, mais tímidos, deixam-se seduzir por informações religiosas ortodoxas, amedrontados e inquietos ante a perspectiva do fim do mundo. Estabelecem-se datas compulsórias com certa leviandade, como se um cataclismo cósmico devesse ocorrer com um caráter punitivo à sociedade que se tem distanciado de Deus numa espécie de absurda vingança. Ignorando a extensão do amor de nosso pai, esperam o desencadear da sua ira em processo de punição extrema, como se a vida ficasse encerrada no fenômeno da morte física. Felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social, que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja de certo modo a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Com muita justez alguém definiu o universo como um grande pensamento, pois que tudo quanto nele existe vibra, reflete-se na sua estrutura, contribui para a sua preservação ou desordem. Qualquer definição de período torna-se temerária em razão dos acontecimentos de cada dia responsáveis pelas funestas ocorrências. Se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. As mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais, para manter no futuro as populações não mais esfaimadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Compreendendo-se a transitoriedade da experiência física, a psicosfera do planeta será muito diferente, porque as emissões do pensamento alterarão, alterarão as faixas vibratórias atuais que contribuirão para a harmonia de todos, para o aproveitamento do tempo disponível em preparação jubilhosa para o enfrentamento da mudança que terá lugar para muitos mediante a desencarnação que os levará para outro campo da realidade. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus para com o seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos, mediante também a compaixão e a misericórdia, embora a severidade da lei de progresso. Todos nós encontramos desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Por essa razão, todos devemos empenhar-nos nos trabalhos de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificultar a marcha da evolução. Certamente, os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes, em razão do seu primitivismo, sintonizarão com outras ondas vibratórias próprias a mundos inferiores, para eles transferindo-se por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos que já possuem em relação a essas regiões mais atrasadas, nas quais aprenderão as lições da humildade e do bem-proceder. Tudo se encadeia nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. Nesse imenso processo de transformação molecular, até o instante da angelitude, há meios propiciatórios para o crescimento intelecto-moral sem as graves injunções punitivas, nem os lamentáveis privilégios para alguns em detenimento dos outros. Nesse sentido, as comunicações espirituais, por meio da mediunidade, representam uma valiosa contribuição aos viajantes carnais, por demonstrar-lhes a imortalidade, a justiça divina, os mecanismos de valorização da experiência, na reencarnação e no imenso significado de cada momento existencial. Sernos há mais fácil estimulá-los ao aprendizado pelo amor do que por meio dos impositivos do sofrimento, convidando-os à reflexão e ao labor da caridade fraternal com que se enriquecerão, preparando-se para a libertação inevitável pela desencarnação quando ocorrer. Tudo era uma festa de cor e luz, de burburinho e movimentação, quando o benfeitor calou-se por um momento. A seguir, deu continuidade à dissertação oportuna. Louvar e agradecer ao Senhor do Universo pela glória da vida que nos é concedida e suplicar-lhe auxílio para sermos fiéis aos postulados do pensamento de Jesus, nosso mestre e guia, constituem deveres nossos em todos os momentos. Desse modo, os médiums devotados, os divulgadores do bem em todas as esferas sociais, experimentarão o aguilhão da dificuldade, sofrerão o apodo e a incompreensão desenfreada que tem sido preservado pela indiginância. Não seja de surpreender que os melhores sentimentos de todos aqueles que porfiam com Jesus sejam deturpados e transformados em instrumento de aflição para eles próprios. O amor, quando autêntico, dá testemunho da sua fidelidade. Nos dias atuais, os cristãos legítimos ainda constituem reduzido grupo, fazendo lembrar o período das rudes provações durante os três primeiros séculos de divulgação da mensagem de Jesus no Império Romano. Todos serão chamados ao sacrifício, de alguma forma, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação e a felicidade que pede confirmação pelo exemplo. Que se não estranhem as dificuldades que se apresentam inesperadamente, causando, não poucas vezes, surpresa e angústia. Toda adesão ao bem produz uma reação equivalente que se faz superada pelo espírito de abenegação. Todos admiramos e emocionamos-nos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. Nada obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Por isso, o refúgio da oração apresenta-se como o lugar seguro para reabastecer as forças e prosseguir com alegria. As entidades que se comprasem na volúpia da vampirização das energias dos encarnados distraídos e insensatos voltam-se naturalmente contra os emissários de Jesus onde se encontrem, gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade. Em vez da tristeza e do desencanto que sempre tomam o lutador, ele deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa sem que nisso ocorra qualquer expressão de masoquismo. Sem dúvida, numa fase de grandes mudanças, conforme vem sucedendo, as dores sempre se apresentam mais expressivas e volumosas, porque os velhos hábitos devem ceder lugar às novas injunções do progresso. É natural, portanto, que as forças geradoras da anarquia e do desar, sentindo-se combatidas em todas as fronteiras, invistam com os mecanismos de que dispõem, buscando manter as condições em que se expressam. É compreensível, portanto, que todos aqueles que se devotam aos valores humanos que dignificam sejam considerados inimigos que devem ser combatidos. desse modo, constitui-nos uma honra qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade, à construção do mundo novo. Que o discernimento superior possa assinalar-nos a todos e que os mais valiosos recursos que se possuam sejam colocados à disposição do Senhor da vinha que segue à frente. após um silêncio oportuno, concluiu. Novas atividades aguardam-nos. Sigamos. Sob o comando do nosso abenegado mentor, dirigimos-nos a uma região encantadora, adornada por imensa praia de areia alvinitente, na qual as sucessivas ondas do oceano tranquilo arrebentavam-se em espumas brancas. A regular distância, vimos uma bela e colossal construção fluídica, quase uma cidade espiritual que apresentava expressiva movimentação de entidades laboriosas. Luminosidade peculiar exteriorizava-se das edificações, denotando a excelência das atividades que ali se realizavam. enquanto uma projeção de especial claridade envolvia, delimitando seus contornos, o que constituía impedimento a qualquer tipo de invasão por seres inferiores. Percebendo-nos a estranheza e o encantamento que nos tomou contra todos que o acompanhávamos, o nobre guia esclareceu. Trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcione, que se candidatam à reencarnação na Terra. Por eleição geral, é denominada Santuário da Esperança, pois que, de algumas delas, tem partido os construtores da Era Nova para os cometimentos em nosso formoso planeta, enquanto os demais missionários que retornam do passado virão diretamente, deixando seus redutos de iluminação onde ora se encontram para o mergulho direto no mundo celular. Em face do estágio vibratório da esfera de onde procedem, os Irmãos da Esperança necessitam de algumas adaptações perispirituais compatíveis com os impositivos terrestres, assim como de adaptação à psicosfera do novo temporário domicílio. Esses santuários vêm sendo construídos desde o fim do século passado, quando começaram a hospedar nossos generosos amigos benfeitores em muitos países de nosso querido Orbe. Considerando-se que os missionários estarão reencarnados nas mais distintas áreas do conhecimento, assim como nas mais variadas segmentos da sociedade, os que vêm de fora do nosso sistema passam por uma fase de adaptação perispiritual necessária ao êxito do ministério que irão desempenhar. Submetem-se a experimentos especiais, de modo que a sua adaptação ao novo corpo que deverão modelar, seja menos penosa. Isto porque, vivendo em uma esfera onde as dores e enfermidades físicas já não vigem, nas condições de procedimentos depuradores, torna-se indispensável condensar no perispírito energias próprias a habitabilidade terrestre. esse voluntariado por amor é também sacrificial, porque é muito mais gratificante a ascensão aos planos superiores da vida, enquanto que a descida às furnas provacionais constitui verdadeiro desafio. Mediante essa reflexão, pode-se ter uma ideia pálida embora do que significou o mergulho de Jesus nas densas trevas e pesadas energias do nosso planeta, quando nos veio ensinar os sublimes processos do amor e da elevação. Como consequência, ele sempre reservou períodos constantes do seu tempo para manter a sintonia com o Pai, a fim de orar e meditar, fosse no deserto ou na movimentação urbana, com os companheiros, mantendo silêncios significativos e preciosos para a continuidade de sua incomparável missão. Silenciou por um momento ante o nosso espanto. Confesso que pessoalmente ignorava a existência dessas nobres comunidades que se encontravam espalhadas no planeta querido, servindo de laboratórios especiais para a reencarnação dos visitantes abenegados. muito lógico porém, refletir ao tomar conhecimento da sua realidade, porque nós outros, os terrestres, a fim de descermos ao mundo das águas, necessitamos de equipamentos próprios, tanto quanto ao sairmos da área de oxigênio que circunda o planeta, qual ocorre com os astronautas. A mente começou a gerar interrogações e uma grande curiosidade em relação ao aprendizado que poderíamos fluir a partir daquele momento em que nos era permitido visitar aquele núcleo abençoado de preparação espiritual. O processo de transição continua o mentor. Apresenta-se a um bom tempo com fases específicas, as ocorrências sísmicas que são de todos os períodos, agora, porém, mais aceleradas, os sofrimentos morais decorrentes das conjunturas enfermiças geradas pelas próprias criaturas humanas, em razão de haverem optado pelos roteiros mais difíceis as enfermidades dilaceradoras que encontram o campo de expansão naqueles que se encontram receptivos, as dores coletivas resultantes dos interesses subalternos, dos déspotas, dos ambiciosos, dos que se fazem verdugos da humanidade, assessorados por outros semelhantes que os mantêm na condição infeliz. E outros processos igualmente aflingentes, convidando todas as criaturas a reflexões em torno das mudanças que se estão operando e que prosseguirão com mais severidade. É natural que o Senhor Jesus haja providenciado o retorno dos seus mensageiros que assinalaram suas épocas com as características de amor e sabedoria, de modo que impulsionaram o progresso da humanidade até este momento culminante, agora necessários para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta, em razão da condição primária de alguns dos seus habitantes. Concomitantemente, torna-se indispensável a presença de missionários de outra dimensão que, ao lado desses, conseguirão vencer as urdiduras e programações dos desastres morais, modificando a estrutura moral do globo que irá ascendendo a situação mais própria a mundo de regeneração. Visitemos agora este santuário de atividades abençoadas em favor do futuro da humanidade terrestre. A minha imaginação não teria concebido uma cidade ajardinada e bela quanto a que hora visitávamos. Havia no ar um perfume suave carregado levemente pela brisa do dia. Uma luminosidade peculiar que não era originada da irradiação solar banhava toda a extensão alcançada pelos olhos. A movimentação era expressiva correspondendo a de uma cidade terrestre de médio porte. Edifícios de grandes dimensões porém não muito altos multiplicavam-se encantando com as suas formas originais toda a paisagem urbana adornada de jardins com árvores que eu desconhecia enquanto veículos algo diversos dos nossos flutuavam acima do solo em movimentação equilibrada sem exagero de velocidade. Aves canoras de belíssima plumagem vez em outra cortavam o ar embelezando a natureza em si mesma rica de imagens coloridas. No pórtico de entrada aguardava-nos um espírito nobre que nos recebeu com jovialidade e ternura. o mentor sem articular palavra oral apresentou-nos o pequeno grupo e pudemos perceber o pensamento do recepcionista saudando-nos afavelmente. Eu me encontrava sinceramente deslumbrado com as ocorrências que se sucediam em calendoscópio de rara beleza. Era a primeira vez que nos acontecia algo semelhante. Pensando sem muito esforço os sons que seriam emitidos partiam da mente em modulações internas que eram captadas por todos nós. Muitas vezes na terra perguntava-me como seriam as comunicações nas esferas superiores da vida e agora podia vivenciar a experiência encantadora. Conforme me referi oportunamente em outra obra os espíritos apresentavam-se com as mesmas características terrestres sem qualquer forma de exotismo ou de cor estranha um pouco mais delgados e de estatura regular correspondente a um metro e oitenta mais ou menos com harmonia da forma e beleza em comum irradiando simpatia envolvente. Conduziam-nos por larga e bem desenhada avenida entre construções quadrangulares de material fluídico que permitia ver-se o interior de algumas enquanto outras faziam recordar algumas universidades americanas cujos edifícios espalhavam-se pelo campus a perder de vista. Caminhamos aprazivelmente por uma distância de pouco mais de cem metros e fomos conduzidos a um grandioso prédio de três pisos cuja entrada ampla e muito bem equipada de aparelhos que apresentavam algumas das suas salas. Ascendemos ao segundo andar onde fomos recepcionados por um grupo simpático de estudiosos conforme identifiquei depois da área do perispírito. O nosso acompanhante apresentou-nos ao responsável pelo centro de pesquisas informando que éramos um dos muitos grupos encarregados de divulgar a presença dos trabalhadores de Alcione no futuro do planeta terrestre. Com especial deferência ao nosso mentor e bondade para conosco o diretor da área explicou a necessidade da adaptação dos visitantes de outra dimensão às condições planetárias que deveriam operar. Conduzindo-nos a outra sala pudemos observar que um número expressivo de espíritos encontravam-se sob forte jato de energia luminosa em concentração profunda. Naquele estado concentrados nos objetivos que os traziam à terra desdobravam-se as características de expansibilidade perispiritual neles quase que absorvidas pelo espírito a fim de poderem plasmar as necessidades típicas do veículo carnal de que se revestiriam quando no ministério reencarnatório. À medida que os espíritos progridem as funções do corpo intermediário são absorvidas lentamente pelo ser imortal em face da necessidade de construir corpos com os sinais do processo evolutivo corrompidos degenerados limitados. Atingindo uma faixa mais elevada o ser espiritual proporciona o renascimento por meio de automatismo tendo como modelo a forma saudável e bela cada vez mais sutil e nobre até alcançar o estado de plenitude o reino dos céus interior. Aquela operação delicada de remodelagem perispiritual facultava ao espírito o retorno psíquico ao período em que as reencarnações eram-lhe penosas e, portanto, imprimiam nos tecidos delicados da sua estrutura as necessidades evolutivas. Era grande o número de cooperadores do processo de recuperação perispiritual nos moldes terrenos. E, enquanto isso ocorria, aparelhos delicados acoplados à cabeça transmitiam acontecimentos planetários do nosso orbe, a fim de que se acostumassem com as ocorrências do cotidiano, objetivando facilitar-lhes o trânsito com os demais membros da grande família humana em que se localizariam. Todas essas informações eram-nos transmitidas mentalmente em formoso processo de telepatia, como acontecia às vezes em determinadas intervenções de trabalhos espirituais que nos permitiam captar o pensamento dos mentores e até as ocorrências que tiveram lugar na existência dos pacientes. A sensação de harmonia nesse intercâmbio comovia-nos e elucidava-nos com muito mais do que por meio das palavras. Desapareciam quaisquer dúvidas, porquanto, ao reflexionar, à medida que tomávamos o conhecimento das informações automaticamente recebíamos também o esclarecimento sem necessidade de interrogação. Dr. Bezerra, que certamente estava familiarizado com todo aquele trabalho, havendo sido o intermediário para conduzir-nos àquele centro de realizações, exteriorizava ondas de bem-estar e de alegria, igualmente falando-nos da terra do amanhã, quando as dores batessem em retirada e as criaturas voltadas para o bem pudessem fruir as dádivas da harmonia. Por aproximadamente duas horas, estivemos sendo instruídos pelo nobre cientista, anunciando-se o momento do nosso retorno. O amado benfeitor agradeceu em nome de todos nós a deferência dos bondosos amigos e fomos conduzidos de volta ao pórtico de entrada da fascinante cidade da esperança, despedindo-nos jubilosamente. Foi nesse interim, enquanto retornávamos ao nosso núcleo de apoio, que o venerável benfeitor nos explicou que as construções, à semelhança do que ocorreu quando da edificação da torre de vigia no amor e caridade, haviam sido programadas e executadas por engenheiros de Alcione, que, antes da chegada dos que se deveriam reencarnar, criaram os poucos onde ficariam, os pousos onde ficariam preparando-se para depois poderem transitar na psicosfera terrestre, comunicando-se mediunicamente e participando dos labores espirituais. verdadeiras vias de comunicação entre a bela estrela e a terra haviam sido abertas, vencendo as colossais distâncias, a fim de que o intercâmbio se fizesse com segurança, utilizando-se de recursos específicos de volitação.